Troca a imagem da moça, por favor. Tá vendo esse cachorro aqui? É uma American Bulli? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Rapaz entrou um cadinho baixinho e tem uma boca desse tamanho aqui. Parece a boca de um crocodilo. O bicho é forte. Sem exagero. Esse rapazinho se chama Thanos. Ok? É o maior vilão das galáxias. Isso, é. Nos Vingadores, mas aqui ele é do bem. Gente, escuta o que aconteceu. A dona desse cãozinho, tem dois anos apenas, estava apanhando do companheiro dela. Sabe o que ele fez? Olha só como é que estava o queixo dessa mulher. Ela estava apanhando mesmo, tadinha. Estava apanhando muito. Quando o Thanos, o cachorrinho, percebeu que ela realmente seria assassinada pelo próprio companheiro, o Thanos abre o bocão e vai no pescoço do rapaz. Já tinha visto uma coisa dessa? Não, não tinha. Mas olha o instinto em defesa desse cachorro. Olha o instinto animal de defesa. Viu que estava ali a dona sendo machucada, agredida, poderia até morrer. Mas ele teve que escolher um, sabe? Porque os dois eram donos dele. Tanto o homem que morreu, porque ele morreu. Tanto o homem que morreu, quanto a mulher que estava apanhando, os dois eram donos. E o animal teve que decidir. Ia ajudar o dono a bater na mulher ou iria ficar do lado da mulher? Discernimento impressionante do cachorro, né? Discernimento impressionante do cachorro. Exato. Sabendo que ela estava sendo machucada, que ela poderia morrer. Exato. O cara era dono do animal, mas a mulher também. Sim. Iria ter que ficar do lado de alguém. Ficou do lado da mulher. É. Vamos ver? Vamos lá. Impressionante. Com o rosto ferido, a viúva e verdadeira vítima protege o cão de estimação. O meu filho estava com um cachorro na rua, né? Porque estava com medo que os policiais matassem ele. Logo no primeiro contato com nossa equipe, a parecida desabafa sobre o relacionamento com o marido, que agora está morto. Cinco delegacias da mulher. Cinco ocorrências. A gente sempre quer dar uma chance, né? Tem esperança, né? A parecida. Dessa vez, não deu. O cão da raça American Bulli também era provocado pelo dono. O homem de 55 anos costumava agredir e ameaçar toda a família. Ele começava a ruivar, rosnar, e o Daniel. E nisso, o Thanos, só por Deus, né? De agressor, Daniel se tornou a vítima da própria atitude. Thanos, o cachorro, entrou no meio da agressão para defender a parecida. Meu filho saiu, depois ele veio, aí deixou o Thanos comigo e saiu. Nisso, o Daniel lá no quarto dele, eu na sala, já veio com tudo, porque ele me matava. Aí o Thanos foi lançar nele. Aí eu peguei a boca do Thanos. Tá machucadinho aqui. Segurou, tentou segurar. Mas aí o Thanos derrubou ele. A esposa até tentou salvar o marido, mas o cão não cessou o ataque ao dono violento. O Thanos no pescoço do meu marido e eu, Thanos, para, sai, 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 mas eu não consegui. Acho que o Thanos viu que ele não mexia mais, eu peguei o Thanos, rastei para o banheiro, porque o meu quarto fica perto do banheiro. Sim. Aí... E não era que o cachorro estava assim, descontrolado? Porque depois ele parou de te atacar, né? Não, não, ele já me atratava o meu cachorro. Dolorida, apesar da medicação, a parecida fala com dificuldade. Ela se feriu ao entrar no meio do ataque. Foram cinco pontos no rosto. Mas na casa morava só a senhora e ele. E essa não foi a primeira vez que Thanos atacou o Daniel. O cão, quando ainda era pequeno, mordeu o rosto do dono para proteger o filho do casal. Tanto que o meu marido tem uma cicatriz aqui. É o caso que o Thanos que fez, a primeira vez da briga. Ele foi proteger o Gustavo. Seu filho? É. Só que dessa vez, a reação de Thanos foi fatal. A parecida conta que o animal de estimação era dócil com todos. Mas ficava agitado na presença de Daniel por conta da violência que também sofria. O Thanos é meu lindo filho. Eu chamo ele de mamãe, ele vem. Ele é manso. Ele não agride ninguém. Foi ele que procurou. Foi só te proteger, né? Proteger. Ele não tinha nenhuma relação boa com o cachorro? Maltratava o cachorro? Maltratava. Pra te atacar? Jogava água gelada no Thanos. Toda vez que o Daniel chegava aqui bêbado, meu cachorro lá dentro já começava a latir. Porque ele já falava assim, vamos matar você, vamos matar você. A parecida, ela tá com a boca muito machucada, o rosto, porque no meio dessa briga, pelo que a senhora me falou, a senhora nem sabe por que o seu marido foi pra cima da senhora tentando te atacar. Eu sei, sim. Quando ele bebe, ele quer me matar. Lógico que eu sei. Não há qualquer motivo, qualquer razão, qualquer discussão que tivesse motivado esse ataque do seu marido contra a senhora. Bebeu todo dia. É que dessa vez o cachorro estava aqui, quis me proteger, porque geralmente o Gustavo sai com o cachorro. E eu fico aqui pagando o pato, entendeu? A senhora acabou de voltar do hospital, teve o atendimento médico, levou cinco pontos. Muito bem atendida. Aí a polícia teve que estar comigo lá. Aí depois a gente foi pra 98. A parecida tá aqui na mão, com uma sacola, com os boletins de ocorrência, que ela já registrou contra um marido que era violento. A família sofria violência doméstica. Ela, o filho dela de 20 anos, filho do casal. Aqui o que que é? A violência doméstica? É, violência doméstica, né? O crime consumado. Agora, então, você registrou um BO do que aconteceu, o que acabou motivando esse ataque, né, do cão? A polícia, a polícia mesmo entrou lá e eu não fiz nada, eu só assinei. Ela só relatou o que aconteceu e a que a equipe policial registrou imediatamente a data de hoje, né, na madrugada, mais um boletim de ocorrência de violência doméstica. Na verdade, o que motivou a ocorrência, a chamada da polícia militar, foi o ataque, como o Daniel vítima pelo ataque do cão. Mas, na verdade, tudo começou com a violência doméstica. Ele já estava morto. Já estava morto. A parecida sai agora de casa. Obrigada pela atenção. Ela sai ao lado da amiga agora. Na verdade, a parecida, que é a vítima dessa situação. A polícia militar veio durante a madrugada atender ao chamado de um ataque de cão que aconteceu dentro de casa. O homem já estava morto. Não tinha como ser socorrido, porque ele foi atacado pelo cão da família, que tem apenas dois anos de vida. E, segundo a esposa, o melhor amigo dela, ele atacou o homem assim que o homem foi para cima da aparecida. O Daniel, quando tentou agredir a mulher, acabou sendo atacado pelo cão de estimação, principalmente no pescoço. Tudo teria acontecido aqui na casa, que fica na zona sul de São Paulo. Aqui é uma casa bem grande da família. Por isso, a parecida morava com o Daniel e o filho de 20 anos aqui já há bastante tempo. A casa é bem grande, mas tudo aconteceu lá na parte dos fundos. O filho dele acabou tirando o cão de estimação aqui do local para que ninguém aqui da rua tentasse fazer algo contra o animal. Porque a família queria contar a história. Que, na verdade, Daniel não era vítima. Daniel era o agressor. E o cão de estimação apenas tentou salvar a vida de aparecida. Mesmo depois de tanta dor, suportada em 25 anos de um relacionamento abusivo, a aparecida ainda protegeu a imagem do marido. Não quis compartilhar fotos de Daniel, mas também não vai abrir mão do cachorro. Thanos irá permanecer sob os cuidados da família. E é mais uma evidência de que o animal devolve aquilo que ele recebe. O cachorrinho foi dócil com a dona, mas extremamente agressivo com o dono. Devolveu na mesma moeda.